Lá no céu veja, é um pássaro, é um avião, é o super-homem, super-homem. Lá no céu veja, é um pássaro, é um pássaro, é um pássaro, é um pássaro, é um pássaro. Na infinita extensão do universo existiu uma vez um planeta conhecido como Krypton. Um planeta que brilhava como uma estrela verde no céu distante. Lá, a civilização era muito avançada e gerou uma raça de super-homem, cujos poderes mentais e físicos se desenvolveram até atingir o máximo da perfeição humana. Mas chegou o dia em que gigantescos tremores ameaçaram destruir Krypton para sempre. O maior cientista do planeta, pressentindo a aproximação do fim, colocou seu bebê num pequeno avião-foguete e mandou-o bem na direção da Terra, enquanto Krypton explodia. O avião-foguete passou por entre estrelas no espaço, aterrissando em segurança na Terra com sua preciosa carga, o único sobrevivente de Krypton. Um carro que passava encontrou o bebê abandonado, que foi levado a um orfanato. Com o passar dos anos e tendo atingido a maturidade, ele se viu dotado de surpreendentes poderes físicos. Mais rápido que um veloz projétil. Mais poderoso que uma locomotiva. Capaz de pular altos edifícios com um só salto. O bebê de Krypton é agora o homem de aço. Super-homem! Para ter condições de usar seus surpreendentes poderes numa incessante luta pelo bem e justiça, o super-homem se disfarça de Clark Kent, repórter de um grande jornal metropolitano. Redator, chefe. Kent, quero falar com você. Acabo de receber outro bilhete de ameaça. Search your right. Lois, outro bilhete do cientista louco. Estou indo, chefe. Ouçam só esta. Ele planeja atacar esta noite. Cuidado, idiota. Meu raio eletrotanase atacará esta noite às 24 horas. Destruição total aguarda aqueles que riram de mim e ignoraram meus avisos. Cuidado. Vou atacar à meia-noite. Esse louco deve ser perigoso. Kent, ajude Lois a preparar seu artigo. Ela pode encontrar dificuldades. Sim, senhor. Mas, chefe, eu queria ter a chance de elaborar a história sozinha. Obrigada, chefe. Mas, Lois. Chefe, não acha que é uma missão muito perigosa? Mais, acho que é uma missão muito perigosa. Seguro, meu irmão. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL